Bom, vamos lá, pessoal. Como eu falei pra vocês, eu fiz uma enquete aqui no nosso canal e eu fiquei extremamente feliz com o resultado dessa enquete. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo pra trazer pra vocês o resultado da enquete, falar pra vocês umas coisas importantes que vocês não podem perder, tá certo? Mas vamos lá, ó, eu fiz a enquete questionando vocês, perguntando pra vocês quem já contratou o empréstimo consignado e quem gostaria de contratar o empréstimo consignado comigo. Isso mesmo, eu perguntei quem gostaria de contratar o empréstimo consignado aqui comigo. Como vocês sabem, eu sou correspondente bancária, certo? Trabalho no ramo de empréstimo consignado há mais de 18 anos. Estou há bastante tempo no mercado, graças a Deus já consegui ajudar muitas pessoas, tá? E se Deus quiser, Deus permitir, vou conseguir realmente ajudar ainda mais, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só, qual foi o resultado dessa enquete? 39% ainda não contratou o empréstimo consignado. Ou seja, tem muita gente ainda que, por um acaso, não precisou contratar, certo? Como eu sempre falo, o empréstimo consignado você tem que ter consciência, saber utilizar pra que você realmente não fique numa situação pior do que já está, né? Caso esteja passando por uma dificuldade, certo? Então, sempre utilizar o crédito consignado com consciência. Então, 39% das pessoas que participaram dessa enquete ainda não contrataram o empréstimo consignado. E depois, eu tive um outro resultado. As pessoas que gostariam de contratar comigo. E sabe qual foi o percentual, pessoal? 75% das pessoas que responderam a nossa enquete diz que gostaria de contratar comigo. Eu fico muito feliz por isso. Por isso, eu resolvi gravar este vídeo pra agradecer vocês. Agradecer pelo carinho. Agradecer pela confiança. Por estarem comigo todo esse tempo, tá? Estou aqui diariamente trazendo informações pra vocês. E, aliás, vou deixar aqui o meu contato. Através do canal aqui. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. Você pode clicar. Você vai ser direcionado para o WhatsApp para atendimento. Caso você não tenha contratado, então, a sua margem de aumento, nós podemos contratar. Para as pessoas que estavam com margem extrapolada, precisa também consultar o seu extrato de empréstimo. Por quê? Muitos não conseguiram contratar o cartão benefício ano passado e agora podem contratar. Nós conseguimos também fazer essa contratação pra vocês. Então, pessoal, eu quis trazer essa informação pra vocês. O resultado da nossa enquete, que foi muito satisfatória. Eu fiquei surpresa com o resultado. Agradeço e estou aqui à disposição. Se você precisar contratar a sua margem de aumento, saiba que eu consigo fazer a contratação pra você. Basta nos chamar através do WhatsApp, que está aqui na descrição deste vídeo, tá bom?